apagar o outro vamos lá estamos de volta vai assim mesmo agora vai assim mesmo é em dia de entrega do avancar minha gente seja que deus quiser a senhora permite vão torcer para dar tudo certo nessa baixão né aqui do meu lado já está tiago que vocês já viram ali na enquete do rapazinho lá que deu um tiro na própria perna aqui também tem o nosso querido o de som tem que falar do ralayan nathalie halayna genival tudo bom genival e o paulo roberto top esporte e aqui do meu lado esquerdo está o tiago morais que foi o ganhador não andem para trás um pouquinho mais pra frente chago e estrema pra frente ali o pessoal pronto tiago qual foi a frase que você usou para poder ganhar qual foi a sua frase criativa foi uma frase lá na verdade quem me ajudou a montar essa frase foi minha esposa pode mandar beijo pra ela tem problema não abraço para ela também assistindo agora que o seu problema cadê a esposa está em casa em casa manda beijo abraço beijo amor da minha vida sobre a próxima frase eu era lá que no momento aqui eu me esqueci agora não se esqueceu não tem problema que importa que o amor está no ar loves in the air tá bom tá ótimo o tiago ele ganhou um passeio para o parque aquático aquamac é isso e também é lá no lago robertinho roraima égua do passeio em com acompanhante como é que é o nome da esposa rosa rozenila e rozenila e que vai obviamente né entrega o microfone aqui para o genival por favor o dson genival passeião em passeio tá ligado vai esse passeio que nós estamos oferecendo nosso amigo aqui é o passeio tá dando para trás é melhor para frente e turismo que tem na cidade de boa vista roraima E a gente tá aqui, vai premiar ele aqui com essa premiação, que ele vai gostar e aproveitar muito. Tu já conhece esse passeio, não? Não. Não conhece? Não. Vai comemorar o que lá? Casamento, aniversário. Pode ser Lodmel de novo, né? Lodmel de novo, tá ótimo. A gente fica repetindo o quanto for necessário. É, fica treinando, adoro treinar também. Olha, ele ganhou também, ganhou também o Vale Compras no valor de 200 reais, né? Traz pra cá o Vale Compras dele. Ele ganhou um kit da loja Adidas com o Hudson. A Halayna, do Alvancai, que tá fazendo a entrega agora, ganhou um kit também da Adidas com o Hudson. Hudson. Tudo bem, Márcia? Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Tô andando pra trás. Eu, como supervisor da Adidas, estamos premiando aí nesse Dia dos Pais, né? Que tá chegando com brindes da Adidas. E também trouxe pra você, Márcia, um presente especial da Adidas Originals, que fica ali no Shopping Manauara. Obrigada! É uma loja Conceito da Adidas, a primeira do norte do Brasil. Obrigada, Hudson. Ainda bem que eu acertei teu nome, Hudson. Tá bom? Hudson, tá ótimo, Hudson. Passa o microfone pro Paulo Roberto, da Top Sport. Cadê os kits dele já, né? E da Top Sport também ganhou um kit da Top Sport? Tá aqui, tá tudo aqui. O segundo ganhador... Peraí, segura aí, tá, Paulo Roberto? O segundo ganhador é o Sebastião Filho Ferreira, né, Sebastião? Me presta aqui o microfone. Tudo bem? Tudo bem. Tu lembra a frase? Não lembro a frase porque foi minha filha que me escreveu. A filha que fez. Então foi a filha que fez a frase? Sim. Simaria? Samaria. Samaria, tá bom. Samaria, me conta. Tu lembra a frase? Eu não lembro. Não, lembro a frase, não lembro não. Fala no microfone. A frase eu não lembro não, mas o que eu escrevi foi o que ele representa pra mim lá. O que ele representa? Tudo, ele representa tudo pra mim. Tudo o quê? Representa como um pai, um amigo, um companheiro. Então a única filha que tá aqui, tu ficou contigo esse encargo agora, né, Samaria? Sim. Você tem quantos anos? Tenho 19. 19 anos. Como é que é ter uma filha que já respeita tanto o pai desse jeito, enquanto que outras aí não tão nem aí, né, Sebastião? Sim, é bom demais, né, ter uma filha que respeita o seu pai, o seu pai. Aham. E é muito gostoso isso. É bom, né? É bom demais. Parabéns, viu, Sebastião? Olha, eu quero trazer aqui o kit do Sebastião, vale presente no valor de 200 reais. Pode vir, Halayna. Um kit da loja Adidas também e um kit do Boticário. Aê, cara, quantas premiações aqui, hein? Obrigada, viu, Sebastião? E o outro ganhador foi o Alexandre Messias de Souza, mas o Alexandre Messias de Souza está sendo representado aqui pelo Alcinei. Vem cá, Alcinei, segura aqui. O Alcinei também ganhou um kit do valor de 200 reais, um kit da loja Adidas e um kit do Boticário. Alcinei, você encosta mais um pouquinho aqui? Tá tudo bem aí? Tudo. Como é que é representar aqui o Alexandre? É muito bom. Não pode estar aqui, né, a gente tá viajando. Aham. Ah, foi visitar a mãe, depois vai visitar o pai, né, no domingo. Vai visitar todo mundo, vai visitar o pai, vai visitar todo mundo, né? Halayna, pode entregar ali. Pode entregar ali, é. Pode entregar ali o presente. E eu vou conversar com o Paulo Roberto. Paulo Roberto, como é que foi participar? Ficou bem legal, né? É, vem representar a Top Sport aqui. É, queria agradecer a TV em Tempo, é, a Vancard pela parceria que foi um sucesso. E gostaria de lembrar que a loja fica ali na 7 de setembro, no número 961. E qualquer artigo esportivo que vocês quiserem, vocês podem encontrar lá. Vale presente. Todos eles ganharam vale presente, 200 reais lá na Top Sport, né? O endereço da Adidas, o Hudson já disse que fica lá no Manauara. Pode convidar todo mundo pra ir lá. Então, Márcia, a Adidas tá em vários pontos da cidade, de shoppings, né? Tá ali, localizado no Shopping Manauara, a linha Performance, que é de esporte. A que você ganhou é da linha Originals, é uma linha conceitual, como eu falei, a primeira do norte do Brasil. Vou abrir aqui pra ver. E nós estamos localizados também no Shopping Ponta Negra. Foi um boné pra eu correr. E Shopping Suma Uma. Tá bom, Márcia? E aí, aproveita pra comprar o presente do Dia dos Pais. Estamos com muitos lançamentos lá e também tem produto lá em promoção. Aproveita. Agora passa aqui pro Genival, pro Genival também falar da Eco Amazon. Onde é que fica? É, no momento eu não tenho o endereço aqui, mas você pode estar acompanhando lá no site do Avancar e vai estar o nosso endereço. Tem telefone, alguma coisa pra manter contato, Genival? O nosso telefone pra contato é 095-991-63-2522. Tá bom, 095-991-63-2522. 22. Tá ótimo. Obrigada, Genival. Obrigada a vocês, todos vocês que compram com o cartão Avancar e sempre estão aqui, tá bom? Obrigada, viu? Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa, são 12 horas e 8 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma